Notícias daqui, oferecimento, Mobilar, M Brum, Odonto Excellence, Sagitália, Moncherry, Feron Supermercados, notícias daqui. E no último Notícias daqui do mês de agosto, vamos falar sobre defesa pessoal e também as vantagens do esporte, em especial para o público feminino. O Jiu Jitsu que a gente treina, que é o Jiu Jitsu brasileiro, ou como chamam de Brasília Jiu Jitsu, é um esporte, uma arte marcial que consiste em subjugar o adversário. Eu tenho o objetivo de levar um adversário, um agressor para o solo e no solo eu finalizar ele, fazer ele desistir do combate, com torções, articulações, estrangulamentos, imobilizações. Enfim, o objetivo do Jiu Jitsu, que significa na tradução arte suave, é eu usar alavancas para submeter meu adversário no chão e vencer um agressor. Com alavancas, torções, chave de braço, chave de perna, estrangulamentos, basicamente seria isso. Nessa aula que acompanhamos aqui, junto à Academia Movimento, uma turma mista, com homens e mulheres. Eu gostaria que você falasse sobre esse treinamento, como acontece essa dinâmica? Bom, o treino é equalizado, todo mundo faz as mesmas posições, segue a mesma rotina de treinamento, as gurias seguem a mesma rotina de treinamento dos rapazes, bem natural. E elas treinam excelentemente, por exemplo, um estrangulamento, se entrar forte, eu vou desmaiar, eu preciso bater, dar as três tapinhas para a pessoa me soltar. A menina pega uma chave de braço em mim, ela vai pegar com força mesmo, porque ela treinou isso, ela vai dar a chave de braço com bastante força, para mim desistir da luta, senão eu vou me machucar. Então, elas fazem um enganche de posições, igual todos os homens fazem, o treino é equalizado, e elas lutam com muita força, elas podem produzir toda a força que elas têm. Tanto para dar uma chave de braço no chão, para projetar uma queda, levar o adversário para o chão, elas aplicam toda a força delas e conseguem executar perfeitamente. Vendo o jiu-jitsu, então, como uma defesa pessoal, quais os benefícios disso para o público feminino, para as mulheres? Bem interessante, essa eu acho que é a parte mais interessante. Como eu havia falado no começo, o jiu-jitsu, a tradução é arte suave, digamos que a gente usa alavancas para não precisar fazer tanta força para conduzir um adversário maior. Então, por exemplo, vai ser difícil talvez uma menina se defender de um agressor ou de uma agressora muito mais pesada que ela. Mas o jiu-jitsu proporciona isso, com alavancas, com projeções, ela consegue levar a luta para o solo e no solo conduzir um agressor muito mais pesado que ela. Por exemplo, eu tenho atletas aqui na faixa de 60, menos de 60 quilos, e elas conseguem lutar perfeitamente comigo, que tenho 96 quilos, 97 quilos. No chão, elas conseguem, por exemplo, me conduzir, uma chave de braço, um estrangulamento, fazer eu desistir do combate. Então, se tratando da defesa pessoal feminina, o jiu-jitsu é muito interessante, porque essas torções, essas alavancas, elas conseguem subjugar e vencer um adversário, um agressor mais forte. As alunas comentam por que escolheram praticar o jiu-jitsu, tanto como esporte e como forma de defesa pessoal. Eu pratico há um pouco mais de dois anos e meio, dois anos e nove meses, na verdade. Lenara, e por que você escolheu o jiu-jitsu até como defesa pessoal? Na verdade, eu conheci através do meu marido. Ele começou primeiro que eu, e ele me apresentou, e eu gostei muito e continuei treinando. E quais os benefícios que você acha que participar dessas aulas há quase três anos trouxeram para o seu dia a dia? Na verdade, eu sempre gostei da atividade física, e o jiu-jitsu é algo bem diferente, que eu gostei muito, porque faz a gente se desafiar, e faz a gente alcançar objetivos. Eu gostei muito disso. Você acha que o jiu-jitsu é uma boa prática para a defesa pessoal, para essa mulher se sentir mais segura? Sim, sim, eu acho, e principalmente porque dá muita autoconfiança para a gente também. E bem, Estefânia, há quanto tempo você pratica jiu-jitsu? Entre indas e vindas, dois anos. E o que te levou a escolher esse esporte e essa defesa pessoal? Entre tantas modalidades que eu pratico, eu já fiz boxe, já pratiquei Krav Maga, mas o jiu-jitsu, me ganhou o meu coração. Não tem explicação, é muito legal. É um esporte que cativa mesmo a gente. E o que você reparou que trouxe de benefícios para o seu cotidiano, a prática do jiu-jitsu? Além da autoconfiança que a gente tem, a gente se sentir autossuficiente é muito show. E você falar que o esporte como um todo é saúde, é disciplina, vira os treinos, se sentir bem. A gente, hoje eu estou bem, acho que não vou no treino. Tu vem para o treino, tu não se arrepende, é muito bom, muito bom. E para as mulheres que querem escolher uma modalidade de defesa pessoal, você acha que o jiu-jitsu é uma boa escolha? O jiu-jitsu é uma boa escolha para todos os públicos. E não tem idade, não tem idade e é muito bom. Recomendo muito. Júlia, há quanto tempo você pratica jiu-jitsu? Há cinco meses que eu pratico. Eu sempre gostei de luta, desde criança, mas meus pais nunca me apoiaram. E daí eu pesquisei bastante sobre, antes de começar, e vi que o jiu-jitsu tem meio de tudo. E para mim iniciar é mais eficiente, é uma luta mais eficiente do que as outras. Então eu optei por o jiu-jitsu. E quais os benefícios que o jiu-jitsu trouxe para o seu dia a dia? Eu fiquei mais resistente, como eu pratico musculação também, desde o início do ano. Daí eu uniu as duas coisas e hoje em dia... E eu não faço cardio também, daí eu faço todo dia. Vale mais que duas cardio por dia. Às vezes as pessoas me perguntam o que mais eu aprendi no jiu-jitsu. O que eu mais aprendi foi essa convivência, né? Luta é só um pequeno elemento, né? A gente tem, como a gente fala nos esportes em geral, uma resenha, né? O pessoal vira amigo, o pessoal se visita, um vai na casa do outro, um ajuda o outro. Porque é um esporte que eu tenho que emprestar o meu corpo para o adversário e o adversário empresta o corpo dele para mim treinar. Então eu preciso ter essa ligação com o meu oponente, com o meu adversário, né? E isso a gente cria laços dentro do esporte, né? Além de ser divertido, né? O pessoal dá risada, brinca. Muitos falam que é a melhor hora do dia, né? Vem aqui, fazem treino, relaxa bastante, se diverte com os amigos. Além de praticar um esporte, uma defesa pessoal. É um esporte de competição para quem busca competir, né? Então a gente faz vários elementos acontecerem aqui dentro, né? Desde a pessoa que quer apenas se divertir, gastar uma caloria, fazer um exercício. Ela não se enquadrou em outros esportes e gostou do jiu-jitsu, né? Então várias coisas acontecem aqui ao mesmo tempo. Nós temos treinos de segunda a sexta, né? É interessante treinar jiu-jitsu todo dia, basicamente, né? Tem muito conteúdo, né? A pessoa tem que consumir o esporte, né? Então quem quiser entrar em contato, fazer uma hora experimental. Vai ser bem recebido, vai se divertir, vai dar risada. Já vai aprender algo importante que vai usar no dia a dia, se precisar. Então vai ser bem recebido. Via com a internet, que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Auditec. Contabilidade de Pequenas, Médias e Grandes Empresas. Planejamento Tributário, MEI, Empresas do Simples, Lucro Presumido, Lucro Real, Auditoria e Perícia Contábil. Ou acesse auditecassoria.com.br Venha conosco conhecer a M. Brum. Hotel e Day Care. Com dois ambientes, um interno climatizado e outro ambiente externo com chafariz e piscina. Para o seu animal se divertir. M. Brum. Conosco, seu pet está em casa. Não basta apenas ter cliente satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento. Porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. A Clínica Sagitália foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar a sua qualidade de vida. A Clínica Sagitália foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento para melhorar a sua qualidade de vida. Feron Supermercados, do jeito que você gosta. A carne para o seu churrasco está aqui no açougue do Mercado Feron. Variedade e qualidade em carnes e congelados das melhores marcas. Na padaria e na confeitaria, deliciosos produtos. Uma semente foi plantada por 11 sonhadores pioneiros em 1957. Como se diz, quem planta, colhe copa trigo. Aqui, o associado é o dono. A CIDADE NO BRASIL O Krav Maga é uma arte israelense desenvolvida na década de 40. Foi usada para lutar contra o antissemito, o nazismo. Foi criada por um senhor, um instrutor, que lutou boxe, judô, karatê. E ele reuniu isso para se defender contra a ameaça neonazista. Se propagando depois para o mundo, trazendo para nós como um combate para a rua, um combate urbano. Comentando sobre essa questão voltada como defesa pessoal para o público feminino. Existe uma atenção especial para esse público? Sim, existe. Não dá para a gente fingir que não existe. A nossa aula tem que se montar diferente. Algumas coisas que dão certo para os guris mais altos não vão dar certo para as gurias. Elas não vão conseguir bater força contra guris mais altos. Então, sim, técnicas diferentes para gurias e técnicas diferentes para os guris. Você comentou essa questão da diferença de tamanho para um homem e para uma mulher. Dentro do Krav Maga, como uma mulher consegue, no caso em uma briga, uma questão, se defender de um homem que seria maior do que ela? A gente tem técnicas que compõem quatro elementos que são alvos primários. São os olhos, a garganta, a genitalia e o joelho. A gente sempre prioriza atacar esses alvos primários. De preferência olhos e a genitalia, onde são pontos mais fargens dos homens para as mulheres. Bem, Bianca, há quanto tempo você pratica o Krav Maga? Eu pratico o Krav faz três anos já. E o que você mais gosta? Por que você escolheu essa modalidade? O Krav é feito para defesa pessoal. Aqui na academia a gente faz muita defesa pessoal feminina. Uma coisa mais urbana, né? O Krav inicialmente foi para defesa em guerra, mas foi adaptado para defesa urbana, porque a gente, no Brasil, né? A gente não precisa desse tipo de defesa. E nesses três anos que você vem, frequenta as aulas que você pratica, o que você levou assim de melhor para a sua vida, para o seu cotidiano? Antes do Krav eu era bem ansiada. Eu saía na rua, tipo, cabeça baixa, não cuidava muito ao redor e a gente era bem insegura. Depois do Krav na rua, obviamente, é muito mais seguro sair andando, porque a gente pode chegar alguém e te abordar, agora tu sabe mais o que fazer. A ansiedade na hora de falar com o público também mudou bastante. É uma questão mais de segurança pessoal, né? Amanda, há quanto tempo você pratica o Krav Maga? Uns dois e meio, três anos pelo menos. Amanda, e o que te fez escolher o Krav Maga e praticar essa modalidade? Eu já fazia boxe, já tinha mais tempo, daí eu acabei entrando para o Krav também. Eu prefiro ficar mais fechado para a defesa pessoal, para a realidade mesmo. E o que que nesses anos de aula você leva, assim, para o seu cotidiano? O que melhorou o seu cotidiano? Ah, é, quando a minha Bianca falou, eu saí na rua, né? Não que a gente seja mais segura, porque ainda tem perigo, mas pelo menos tu sabe que tu pode fazer alguma coisa e tu sabe reagir a certas coisas que nem antigamente não tinha como saber, né? Bem, e você no final de julho conquistou a faixa azul dentro da graduação do Krav Maga. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa questão das graduações e falasse sobre a sua faixa. É um sistema de sete faixas, se não me engano, branca, amarela, laranja, verde e azul. Eu cheguei na azul, falta dois, né? Ainda, uns aninhos pela frente. E como acontece? Como é realizado isso, Amanda? Você passa por algum teste? Como é que funciona? Tem um dia específico de exame, mas é um teste ao longo de meses. Esse meu da faixa azul foi meses de pressão ali, me falando nos meus ouvidos, que eu não ia passar. Mas é só para te ter uma... É sempre... É o que tu tá fazendo o tempo inteiro, é analisado, não é só tu fazer uma coisa no dia. E agora sim, para a gente finalizar. Você indicaria essa prática para alguém, para aquela mulher que busca uma defesa pessoal, mas está na dúvida sobre o que escolher, qual escolher? Indicaria, sim. Para quem não sabe também, já não tem prática de luta, é algo bom para começar, né? Bem, Rony, então para começar, há quanto tempo você pratica o Krav Maga? Eu tô praticando o Krav Maga faz uns 4 meses. Eu comecei a luta, foi no Mai Tai. Ano passado, quando eu morava em São Borja, eu fazia Mai Tai. E quando eu vim para São Luiz Gonzaga, eu já era aluna do Kiko, há muito tempo, e sabia já que ele dava essas aulas. Aí eu comecei no boxe. O que me levou ao Krav Maga foi ele também. E como é a defesa pessoal. E o que você levou, assim, nesses 4 meses? Você já pode reparar uma diferença no seu cotidiano? Uma melhora? O que você reparou? Porque a gente tem treinamento até como andar na rua, sabe? A gente aqui, a gente aprende meio que de tudo. Postura, postura nos lugares, a gente saber se cuidar. Bom, e para aquela mulher, então, que busca uma defesa pessoal, você indicaria o Krav Maga? Muito. O Krav Maga é o... Assim, olha, eu acho que tem o seu primeiro e todas as mulheres deveriam fazer. Muito bem, o que vamos demonstrar agora é uma situação de agressão, onde é estrangulamento com ambas as mãos no pescoço, para a defesa pessoal feminina, onde ela vai se posicionar na nossa base, respirar com a mão esquerda dela, levantar o cotovelo, remover os braços do agressor, atacar com a cotovelada, que é uma das nossas ferramentas onde ensinamos, e controlar o agressor e chutar um dos alvos primários, que é a genitália. A próxima situação que vai se passar é um agarre no cabelo, por trás. O que ela vai fazer? Ela vai manter a mão do agressor pressionada no cabelo dela própria, vai virar e vai atacar alvos primários novamente. Muito bem, a situação demonstrada agora vai ser o que a gente chama de gravata por trás, ou o mata-leão, onde ela vai respirar, estruturar o corpo para desestabilizar o agressor, girar e atacar novamente um alvo primário, controlando depois o agressor. Bem, gostaria então que você falasse para aquela mulher que tem dúvida de realizar a aula ou não, por que escolher o Krav Maga? Escolher o Krav Maga porque ele é mais amplo que as outras artes marciais. A gente tem coisas que nas outras não podem ser usadas, como golpes nos olhos, golpes na garganta, golpes na genitália. Então, se você se sente insegura andando na rua, em qualquer lugar que você não se sinta à vontade, eu peço que vocês venham praticar a Krav Maga com a gente. A gente desenvolve uma confiança maior em vocês, vocês vão aprender a se defender realmente. E é isso, eu peço que todos venham, porque é um outro mundo desse que vocês começam a praticar o Krav Maga. E o Notícias daqui é um oferecimento da Odonto Excelência, M. Brum, Clínica Veterinária, Clínica Sagitália, Copa Trigo, Mobilar, Boncherri, Viacom, Auditec e Store Papelaria. O programa retorna na próxima semana, às 20 horas e 30 minutos. Até lá. Notícias daqui. Oferecimento Mobilar, M. Brum, Odonto Excelência, Sagitália, Moncherri, Feron Supermercados. Notícias daqui. M. Brum, M. Brum, M. Brum, M. Brum, M. Brum,